Música Vamos falar com o Senhor neste momento Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, na Sua presença Muito gratos, meu Pai, por mais essa bênção Por mais esse dia, meu Deus, que o Senhor nos presenteia De estarmos na Sua casa, Te glorificando Buscando, meu Deus, Te agradar dia após dia, Deus Todo-Poderoso Eu peço, meu Pai, que o Senhor venha derramar da Tua graça Do Teu favor sobre o nosso povo, meu Deus querido Abençoa as mentes, meu Deus, os corações Abençoa as famílias, os casais Abençoa, meu Deus, os filhos Abençoa, meu Deus, a saúde e a vida financeira Cada área da vida, meu Deus, que precisa Nós precisamos, meu Deus, demais da Tua bênção, meu Pai Da Tua graça, nós precisamos do Senhor E eu peço, meu Deus, que o Senhor venha despertar pessoas Despertar abrindo mentes, meu Deus Para que venhamos a enxergar tudo aquilo que devemos fazer, meu Deus Que muitas vezes, não é que deixamos de fazer, meu Deus Mas porque muitas vezes não enxergamos Então nos ajuda, meu Deus, a ver Tira, meu Pai, as escamas dos olhos Tira, meu Deus, aquilo que distrai Aquele véu, muitas vezes, que cega aquela pessoa, meu Pai amado Abençoa o nosso povo Nós precisamos do Senhor, meu Deus Nós somos carentes do Senhor Nós precisamos conhecer o Senhor Nós queremos estar próximos Nós queremos estar cada dia mais próximos, meu Deus Espiritualmente, sentindo o Teu Espírito na nossa vida, meu Pai Estar na Sua casa Mostrando amor, meu Deus, através das nossas atitudes Meu Deus querido, nós queremos nos parecer com o Senhor dia após dia Com o nosso jeito de falar Com a nossa forma de lidar com as pessoas Nos ajuda, Pai Nós precisamos do Senhor Se houvermos feito, meu Pai Alguma coisa que temos entristecido o Teu Espírito Santo Nos perdoa, Pai Nos perdoa, porque esse não é o nosso foco, meu Deus Nosso foco é o Senhor Nós não temos prazer no pecado Nós não temos prazer em nada que nos afaste do Senhor, meu Deus Então, se tivermos alguma barreira Se tivermos levantado barreiras, meu Deus Entre nós e o Senhor, que o Senhor nos ajude Que o Senhor nos ajude a romper Romper, meu Deus, o que é necessário Para que o Senhor possa nos ajudar Então, abençoa, meu Deus, o nosso povo Abençoa este dia Abençoa, meu Deus, as decisões que cada um ainda vai fazer, meu Pai Porque já tomaram a decisão certa De estar na Sua presença De Te buscar De Te servir Então, nos ajuda, meu Deus, a continuar fazendo escolhas sábias Escolhas de não falar na hora errada De falar na hora errada De pensar as coisas certas, meu Deus De limpar o nosso coração daquilo que realmente é prejudicial às nossas vidas Então, nos ajuda, Pai Nós precisamos do Senhor E eu Te agradeço, meu Deus, por cada pessoa que está aqui comigo Cada um que está pela transmissão Cada pessoa que está pela rádio Que o Senhor possa, meu Deus, levar a palavra Atingir almas, meu Deus Cumprir com o propósito, meu Deus De cada palavra Que é trazer a mudança Que é trazer a existência Tudo aquilo que não existe, meu Deus Eu Te peço Eu Te agradeço Em nome de Jesus Muito obrigado, Deus amado Amém Vamos aqui, ó Começar a partir de Hebreus 11 Dos 6 a 9 Que diz assim, ó Diga comigo, pessoal Sem fé Mais forte Sem fé É impossível Agradar a Deus Ok Quem deseja se aproximar de Deus Deve crer que Ele existe E que recompensa aqueles que o buscam Pela fé Noé construiu uma grande embarcação Para salvar sua família do dilúvio Ele obedeceu a Deus Que o advertiu a respeito de coisas Que nunca haviam acontecido Vai analisando Olha o tamanho da fé Noé recebeu uma palavra De Deus Sobre coisas que nunca haviam acontecido E olha a fé Para Ele não achar que Ele estava maluco Olha a fé Porque muitos diziam que Ele estava maluco Quantas vezes que nós agimos por fé E as pessoas dizem que nós estamos retardados Estamos bitolados Malucos Com lavagem cerebral Graças a Deus E Ele obedeceu a Deus Que o advertiu a respeito de coisas Que nunca haviam acontecido Pela fé Condenou o resto do mundo E recebeu a justiça Que vem por meio da fé Pela fé Abraão obedeceu Quando foi chamado Para ir a outra terra Que ele receberia como herança Ele partiu Ele partiu sem saber Para onde ia E mesmo quando chegou A terra que lhe havia sido prometida Presta atenção pessoal Viveu ali Como? Hã? Pela fé Pois era estrangeiro Morando onde pessoal? Hein pessoal? Vocês estão acompanhando? Morando aonde? Em tendas Mas ele recebeu a palavra Que era para ele ir Que era para ele seguir E quando ele chegou Essa é sua terra Moisés Abraão Essa é sua terra Mas ele continuou Morando em tendas Mas ele cria Ele cria Na palavra Que o Senhor havia Dito Como o Noé Também cria Na palavra Do Senhor Por coisas Que nunca haviam Acontecido Então vai guardando Essas informações Assim também Fizeram Isaac E Jacó Que herdaram A mesma promessa E assim Uma nação inteira Desse homem velho E sem vigor Uma nação numerosa Como as estrelas do céu Incontável Como a areia da praia Diga comigo pessoal Se quisessem Poderiam ter voltado A terra de onde saíram Alguém pediria isso? Alguém impede De você desistir? Sim ou não? Sim ou não? Se quisessem Poderiam ter voltado A terra de onde saíram Você pode desistir Se você quiser Você pode Mas Mas buscavam Uma pátria superior Um lar celestial Por isso Deus não se envergonha De ser chamado Deus deles Pois lhes preparou Uma cidade Então vamos dar Uma pequena pausa aqui Aqui nós vemos A atitude desses homens Pela fé Eles fizeram tantas coisas E as vezes A gente olha Nossa bacana O Abraão O Noé Esses homens Mas O que que eles tinham De diferente? O que que eles tinham De melhor Do que cada um de nós Do que eu E você? O que que eles tinham? Eles tinham alguma coisa? Sim ou não? Não? Sim? Opiniões? Quem acha que eles tinham Alguma coisa de diferente? Quem acha que não tinha Nada de diferente? Não tinha nada de diferente Não tinha nada Eles tinham menos Do que nós Você tem noção disso? Que eles tinham Menos do que nós Eles Literalmente Tinham a fé Eles não tinham Eles tinham mais nada Além da fé Porque você imagina Num tempo Se hoje As pessoas Não exercitam a fé Hoje Que temos acesso A Bíblia Hoje Que temos acesso A programas A cultos A informações A exemplos Aqui eles tinham Eles recebiam orientações De coisas que não haviam Acontecido Aqui nós podemos Nos embasar Na fé deles Na atitude deles O homem saiu De um lugar Que não tinha uma estrada Não tinha GPS Não tinha Telefone de emergência Na rodovia Não tinha nada Ele falou Sai Eu vou te mostrar Ele foi E ele saiu E foi indo Para onde Deus Diz que Que uma hora Ele ia parar Ele ia conquistar Ele ia chegar Numa terra Como estrangeiro Morando em tendas Mas com a promessa E você é dono De tudo isso ainda Não é incrível Não é incrível Você começar A construir um barco Num lugar Que não tem gente Com todo mundo Literalmente Todo mundo Porque aqui Todo mundo morreu Exceto a família dele Todo mundo falando Esse cara é louco Tadinho dele É um coitado O homem ficou Uma lelé Da cuca O homem está construindo Um barco Olha o tamanho Daquele barco O barco Não vai sair Daquele lugar Nunca Pois então Ele obedeceu A Deus Que o advertiu A respeito De coisas Que nunca Haviam acontecido Então nós temos Que entender Esses homens Não tinham Nada de diferente De melhor Do que nós Aqui poderia estar Aqui ó Pela fé A Cléo Fez tal coisa Pela fé O Murilo Fez tal coisa Pela fé O Rômulo Fez tal coisa A Giovana Fez tal coisa O Marcelão Fez alguma coisa Pela fé Pela fé Você pode fazer Tanto quanto Esses Fizeram Se tão Somente Você Ouvir Se tão Somente Você Entender Se tão Somente Você não Olhar Para as coisas De Deus E achar Que são Coisas Da sua Cabeça Você não Pode olhar Não é Podia ter Olhado Acho que Eu estou Ficando Maluco Eu estou Ouvindo Para construir Um barco Eu estou Ouvindo Que a terra Vai acabar Em água Não tem Sentido Deixa eu voltar Para a minha vida Aqui Ignorar O Abraão Abraão Saia do Abraão Saia do Meio da sua Terra Do meio Dos seus Parênteses E vai embora Vou para onde Vós Porque ele não Conhecia Deus Ele morava Lá na Mesopotâmia Na região Da idolatria Ele não Conhecia Deus Para onde Eu vou Vós Ele não Era judeu Ele não Não tinha Relacionamento Ele não Conhecia Isso Mas ele Ouviu E quantos De nós Que recebemos Palavras E ainda assim Não cremos Isso sim É a verdadeira Fé Eles não tinham Acesso a Bíblia Programas A um monte De coisas Só para você Ter uma ideia Aqui você tem Vários cultos Por dia Tem todo o Youtube Para te suprir Tem a rádio Tem uma série De coisas Naquela época Se você Lembrar Quando O Abraão Ele deu Atenção A proposta De Sara Deus falou Com ele Não falou Que há Todas as promessas Que ele seria Pai de multidões Que ele teria A sua descendência Ele foi lá Quis começar A descendência dele De forma errada Com Ismael O que aconteceu Deus ficou Treze anos Sem falar com ele Lembra disso Você imagina Então O cara O que não se passava Na cabeça dele Acabou tudo Acabou tudo Tanto que ele estava Naquele momento lá Abatidão Chateado Lá Como a gente viu Recentemente na palavra Estava lá na hora mais quente do dia Estava lá parado Sabe Treze anos Treze anos Sem falar com Deus Podia até ter falado Mas não tinha ouvido resposta Por quê? Porque Deus já tinha falado E Deus não mudou de ideia Então muitas vezes A gente perde muito tempo Na vida Porque a gente ouve uma coisa Recebe uma mensagem Recebe uma direção Só que a gente não se submete Aí a coisa Vai andando Vai andando O tempo vai passando Aquilo não termina Aquilo não muda Assim, Deus, cadê você? Não, cadê eu? Não Cadê a sua obediência? Cadê a sua atitude? Então nós temos que entender Esses homens não tinham nada de diferente Eles tinham menos Menos ferramentas Menos oportunidades, inclusive Porque aqui era só ele e Deus Não tinha ninguém para ver Ô Abraão Eu recebi essa direção Para te dar Ô Abraão Aqui na Bíblia Eu abri aqui Deus falou comigo Que você tem que fazer isso Não, não tinha nada disso Não tinha nada disso E muitas vezes Nós vemos pessoas Desprezando a palavra Desprezando as bênçãos Até achando bonito Olha quanta coisa Que esses homens fizeram E daí Eles venceram Cabe a nós agora Vencer também Cabe a cada um de nós Estabelecer um legado Que você seja reconhecido assim também Pela fé O fulano fez isso também Porque ele creu Porque ele não fez Ele não tinha a cabeça do mundo Ele tinha a cabeça de Deus Ele agiu Ele creu contra a esperança Ele não aceitou os nãos Ele não se submeteu ao mundo Ao pecado Ele fez diferença Ele se destacou Então nós não temos nada De inferior a eles Pela fé Abraão Ao ser posto à prova Ofereceu Isaac Como sacrifício Abraão Que havia recebido As promessas Estava disposto A sacrificar Seu único filho Ele recebeu a promessa Do pai de multidões Do pai de nações Mas ele mesmo assim De tanta fé Ele estava disposto A sacrificar O seu único filho Olha só Olha se isso não é forte Às vezes a gente não quer Sacrificar Desejos carnais Para Deus Ele ia matar o único filho O filho da promessa Porque ele tinha outro filho Mas aqui só considera o filho Da promessa E muitas vezes a gente não quer Segurar a língua Não queremos sacrificar A nossa língua A gente não quer sacrificar Um jejum Só fica lá sem comer Mas não muda nada Continua pensando besteira Falando besteira Brigando se precisar Mexendo no que não deve Fazendo o que não deve Ah mas cadê Cadê esse Deus Cadê a sua fé A fé sem obras Nós sabemos Ela é morta E nós vemos Recebeu A promessa Mas estava disposto A sacrificar O único filho Nós recebemos As palavras Mas muitas vezes Não sacrificamos Nada para o Senhor Não sacrificamos A nossa carne O nosso tempo Os nossos desejos Os nossos impulsos Tudo nos conduz Para o lado errado A carne nos conduz Para o lado errado As emoções Nos conduzem Para o lado errado Mas quando é para Deus Nos conduzir Ah não Deixa quieto Eu não quero É coisa da minha cabeça É difícil Sair da minha terra Sair do povo Que eu conheço Sair do meu negócio Não Não dá Deus Que isso Faz a obra Que o Senhor quer Aqui também Na Babilônia Faz aqui na minha vida Faz Não Não é do nosso jeito É do jeito de Deus Porque Deus quer ver Onde está o meu coração Ele não quer Ele não quer o filho Não quer o Isaac Ele não quer nada Ele quer o seu coração Então ele não quer Aquela Tirar Te privar Como muita gente fala Não porque eu vou para a igreja Não pode fazer nada Pelo contrário Você pode fazer o que você quiser Absolutamente O que você quiser Nós podemos fazer O que quisermos Mas convém É bom realmente Ah é bom É bom para quem? Para a carne Ah mas então Não é bom para o espírito Depois vai ter o vazio Depois vai ficar Aquela chateação Depois eu vou colher frutos Que eu não quero colher depois Mas eu vou ser obrigado Porque eu estou plantando Eu estou fazendo escolhas erradas Então tudo é lícito Mas nem tudo convém Embora Deus lhe tivesse dito Isaac é o filho de quem depende 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 É Isaac De Isaac que vai sair a descendência Concluiu que se Isaac morresse Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida E em certo sentido Recebeu seu filho de volta dos mortos Olha só Coisas inacreditáveis É a pura fé É fé pura isso Ele é o pai de multidões Isaac dá seu filho Não mas eu vou sacrificar meu filho Não Se eu matar meu filho Deus traz de volta Olha só A praticidade O equilíbrio A confiança total A fé 100% pura aqui 100% pura Não tinha dúvida Não tinha plano B Não tinha e se Não tinha se der errado Não tinha nada disso Falou, está falado Deus falou Eu vou obedecer Deus falou Ele não vai mentir Deus falou Eu não vou Me decepcionar Mas muitas pessoas O que que fazem? Se chateiam Não se submetem Colocam dúvida em Deus Como eu li ontem Até quando vocês vão continuar me desprezando? Até quando? Eu estou falando uma coisa Entra na terra A terra é boa Eu odeio a vocês Mas vocês preferem voltar para o Egito Preferem reclamar Preferem se revoltar contra quem Tem uma fé viva Que é Josué Caleb Fala de apedrejar Fala de morrer Fala que vai dar tudo errado Até quando? Vocês vão ficar me desprezando Até quando? Nós vamos desprezar A opinião de Deus A direção de Deus As palavras Eu digo que creio Digo que obedeço Digo que amo a Deus Mas na hora do vamos ver Eu quero preservar meu Isaac Que às vezes não é nem tão importante como Isaac foi Às vezes é um sentimento Às vezes eu não quero pagar um preço Às vezes eu não quero parar de mentir Às vezes eu não quero largar aquele relacionamento errado Às vezes eu não quero deixar de ter aquelas atitudes Bestas Orgulhosas Não quero parar de mexer com pornografia Não quero parar de mexer com o dinheiro errado Com o dinheiro sujo Não quero parar com a mentira Não quero parar de falar mal das pessoas Não quero parar de falsidade Então são coisinhas Que muitas vezes nós estamos aqui perdendo tanto tempo Porque recebemos uma direção Mas eu quero só fazer do meu jeito Olha aqui, pessoal Gênesis 17 Na NVI Quando Abraão Abraão estava com 99 anos de idade O Senhor lhe apareceu e disse Eu sou o Deus Todo-Poderoso Presta atenção, pessoal Ande segundo a minha vontade E seja íntegro Estabelecerei a minha aliança entre mim e você E multiplicarei muitíssimo a sua descendência Abraão prostrou-se com o rosto em terra E Deus lhe disse Vamos lá De minha parte Essa Não precisa falar agora De minha parte Esta é a minha aliança com você Você será o pai de muitas nações Não será mais chamado Abraão Seu nome será Abraão Porque eu constituí Pai de muitas nações Eu o tornarei extremamente prolífero De você farei nações E de você procederão reis Estabelecerei a minha aliança Como aliança eterna Entre mim e você E seus futuros descendentes Para ser o seu Deus E o Deus dos seus descendentes Toda a terra de Canaã Onde agora você é estrangeiro Darei como propriedade perpétua A você e a seus descendentes E serei o Deus deles Cinco versículos Cinco versículos Para Deus falar Qual era a parte de Deus Presta atenção Cinco versículos Deus falando tudo o que Ele faria Agora vamos ver Qual é a nossa parte De sua parte Disse Deus a Abraão Fala comigo Guarde a minha aliança Tanto você Como seus futuros descendentes Cadê o próximo? Ah, não tem Essa é a sua parte Então a gente para O Lucas ficou tenso agora A gente para E pensa Será que a nossa parte É realmente assim Tão difícil? É tão grande? Às vezes a gente acha Que é tão complicado Tão difícil A gente acabou de ver Cinco versículos Falando qual era a parte de Deus De te abençoar De te multiplicar As bênçãos As riquezas A família Tudo Te abençoar em todas as áreas Te dar saúde Energia Uma família estruturada Uma vida financeira próspera Essa é a parte de Deus Para a gente Essa é a nossa parte A parte que Deus preparou Para nós Uma vida abundante Uma vida vitoriosa Uma vida cheia de crescimento De progresso Mas deixa eu ver De novo Qual é a minha parte Que é tão difícil? Bota no nove De sua parte Da minha parte Da sua parte Deus disse a Abrão Guarde a minha aliança Tanto você Como seus futuros descendentes Olha só A sua parte É obedecer a Deus E colocar os valores certos Nos seus filhos Nos seus descendentes Para que eles perpetuem Escolhas certas Escolhas sábias Que eles serão Os únicos Abençoados E os únicos beneficiados Porque se eu resolvo Não obedecer A parte de Deus Já está feita A parte de Deus Ele já disse O que ele vai fazer Mas se eu não coopero Por isso que eu falo Tem gente que fala Nós temos que ser Cooperadores de Deus Mas não de 50 a 50 Porque a nossa força E as nossas obrigações Não são iguais Eu faço 99% E Deus faz 1% Porque ele só precisa disso Porque tudo está A nossa disposição Da minha parte Eu vou te fazer isso Eu vou te fazer aquilo Aquilo, outro Aquilo, aquilo Tal, tal, tal Da sua parte Só obedece Só seja fiel Só coloca os valores certos Só crie uma cultura Realmente a cultura do reino A cultura dos céus Então, às vezes a pessoa para Nossa, é difícil É difícil ser derrotada É difícil ser um dependente De sentimentos Dependente de remédios Dependente da aprovação Das pessoas Dependente de um monte De coisas Isso é difícil O difícil é ter uma vida pequena O difícil é ter uma vida derrotada O difícil não é servir a Deus Porque o maior trabalho Fica para Deus E nós seremos reconhecidos Pelo quê? Seremos reconhecidos Como esses homens Que tiveram uma vida especial Uma vida íntegra Seremos lembrados Pela nossa conduta Pela nossa atitude Pela nossa fé Pela nossa obediência Pelo nosso continuismo Pela nossa perseverança Pela nossa integridade Pelo nosso amor Ao ser humano Às pessoas E o nosso amor a Deus Será que nós seremos lembrados Por isso Ou seremos esquecidos Porque aqui Quem se destacou Ficou lembrado Ficou marcado na história Mas quantos milhões De outras pessoas Ignoraram isso Não quiseram pagar o preço Acharam difícil demais Acharam que Deus Talvez não existisse Talvez que Deus Tivesse Desatualizado Não precisa de tudo isso Isso é difícil demais Isso é um exagero Puxa vida A maior parte Está na mão de Deus E eu não consigo Controlar muitas vezes A minha mente Eu não consigo Controlar muitas vezes A minha língua Eu não consigo Controlar Os meus dedinhos Onde eu estou entrando O que eu estou vendo Com quem eu estou falando O que eu estou falando Eu não consigo Controlar O básico Eu não consigo Controlar Nem se Como é que eu vou acordar Se eu vou acordar bem Eu vou falar com Deus Vou fazer minhas declarações Vou orar Ou não Eu vou Acordar mal-humorado Não vou cumprimentar ninguém Uma pessoa totalmente instável Começa o dia mal Termina o dia mal Começa o dia bem Termina o dia mal Começa o dia mal Termina o dia bem Ninguém sabe Ninguém sabe Como é que você vai terminar o dia Ninguém sabe Como vai te encontrar No trabalho Em casa É assim A gente não consegue Controlar o básico E acha difícil Obedecer a Deus Colocar os valores certos Nos filhos Ah, porque eu quero o filho Eu quero o filho Eu quero o filho Depois Quem cria o YouTube Quem cria Quem dá Alguma orientação A escola Com esse monte de professor Que não 100% Mas muitos Já Já doutrinados Numa cabeça Errada Passando valores Errados E Ah, meu Deus O que eu faço? Salva a minha família Meu Deus Salva meus filhos Eu não sei mais o que fazer Com esses meninos Que tal Criar direito Cria Que tal Ter tempo de qualidade Que tal Ter exemplo Que tal isso Dá o exemplo Chama pra comer junto Orienta Não é só Vai pro seu quarto Dá licença Que eu tô cansado Não tenho tempo Tô cansado Tá o celular Vai pra TV E bate E dá chinelada E dá cintada E vai criar o que? Vai conseguir o que disso? Ah Aí eles vão pras amizades Eles vão pro celular Eles vão pra internet Aí surge a mente Com pornografia Surge a mente Com ateísmo Surge a mente Com doutrinas malignas Surge a mente Com ideologias Aí depois já era Aí a força Pra tentar reverter isso Aí você precisa ser um Abraão Praticamente Porque depois que entra Depois que o negócio ruim entra É complicado Tem que ter muita fé de Abraão aqui Pro negócio reverter Mas quanta gente que tá vendo O barco afundar Tá vendo a vaca indo pro brejo E não faz nada Só tá esperando que Deus faça alguma coisa Ele já fez Ele já fez Ele já deu a palavra Ele já deu a segurança Ele já deu a esperança Ele já deu a certeza de tudo Mas eu tenho que Nove Cadê o nove? Guarde a minha aliança Tanto você Como os seus futuros descendentes Guarda a aliança Guarda a obediência Guarda o caráter Guarda a integridade É isso que nós temos que nos posicionar Não adianta a gente só ficar ouvindo Olha que lindo Olha Abraão fez tanta coisa Mas pode ser você Pode ser eu Pela fé O fulano fez isso O fulano restaurou aquele casamento O fulano foi curado daquela doença O fulano chegou naquele nível altíssimo Pela fé Não é pelo homem Pela sua força Pela sua capacidade É pela fé Pelo poder de Deus Então não adianta a gente Faz os propósitos Vem nos cultos Mas não tem fé Se não for misturada com a fé Como diz lá em Tiago Não tem Não adianta Obras Fé Atitude Mente Sadia Mente sã Coração limpo É um conjunto de coisas Esses homens aqui Ah meu Deus Eu só estou saindo Estou indo ver o que acontece Não Ele creu Ah eu vou fazer um barco aqui Mas eu continuo mentindo Fazendo o que eu tenho vontade Me parecendo com esse mundão Mas estou fazendo o barco Viu Deus Também não vai dar certo Não vai dar certo Eu tenho que pensar Em cada detalhe Obedece Cumpre a aliança Mantenha a sua integridade Olhe o foco Olhe no que você está olhando No que você está perdendo tempo O que você está usando As suas mãos para quê Para construir ou para destruir Você está usando a sua língua Para acalmar Ou para incendiar uma coisa São muitas coisas Que a gente tem que analisar Então Porque o diabo é criativo Ele pega na mente Pega no sentimento Pega numa briga Pega num complexo Ele pega em alguma coisa E cadê a integridade? Pelo que nós seremos lembrados? Qual vai ser o seu legado? O que você está deixando para esse mundo? Esse mundo está ficando melhor ou pior? Com a sua presença? Você está deixando um legado de fé? De sinceridade? De equilíbrio? De bons exemplos? Porque tem muita gente aí Que só deixa um legado de tragédia De desgraça De quantas pessoas ele conseguiu derrubar Quantas pessoas ele conseguiu contaminar Quantas pessoas ele conseguiu Acabar com a mente Desvirtuar os pensamentos Tirar os valores Muita gente tem esse legado Da desgraça Do inferno Então nós precisamos nos posicionar Nós precisamos colocar força Colocar foco Nenhum desses homens aqui Chegaram onde chegaram Fazendo o que era fácil Isso é um engano É luta É guerra É esforço Mas é vitória Tem um monte de gente Que luta Que guerreia Mas com as armas erradas Vive frustrado Não chega a lugar nenhum Está patinando Está andando Naquele terreno com lama Que o pé não levanta Que está grudando Tudo Não discorre Não flui Então a gente tem que despertar O povo de Deus tem que se despertar Tem que ser diferenciado realmente Não é diferenciado só no jeito de falar No jeito de botar uma roupa Não É no contexto No que está fazendo lá no oculto No que está fazendo dentro de casa No que está fazendo na empresa Em meio a ímpios Então é isso que nós temos que entender A parte de Deus É que é a grande A nossa não é tão grande assim Nossa parte é obediência É guardar aliança É quando você aceitou Jesus Você se batizou Você mudou de vida Acabou Sua vida agora é vida nova Tempo novo Outros horizontes Ah, porque antigamente Não, minha meta é essa Minha meta é com tantas mulheres Que eu quero ficar É tanto dinheiro Que eu quero conquistar Não, agora a sua meta É buscar Deus E quando Deus é a sua prioridade As demais áreas são acrescentadas Sua vida financeira é abençoada Como tudo que Abraão aconteceu Sua família é abençoada A sua saúde é renovada A sua saúde é renovada É isso E velha Teve o filho Aquele que disse De onde sairia toda a descendência Pede o filho Eu vou entregar o filho E fez o que tinha que fazer É pura fé Amém, pessoal? Fique em pé, por favor Pegue o seu propósito Por gentileza Eu quero que você ponha a mão No seu coração Que você fale com o Senhor Neste momento E você analisa Será que eu tenho Desprezado ainda o Senhor? Será que Eu tenho achado muito difícil Servir a Deus? Eu quero que você pense sobre isso Será que o caminho Que você está trilhando É um caminho que está te levando Para cima ou para baixo? Para o avanço Para o retrocesso Será que eu tenho ainda colocado Muita dificuldade Achado muito difícil Buscar a Deus Servir a Deus Obedecer a Deus Será mesmo? Será que é tão complicado? Será que Deus Está sendo um pouco Pesado demais Para mim? Será que está um pouco Difícil Fardoso demais Para mim? Será que não é a minha carne Que eu tenha agradado mais Do que o Espírito? Por isso que essa guerra O Espírito está perdendo? Porque é a minha carne Que tem prevalecido Será que eu digo Que tenho fé Mas eu não tenho As obras Que comprovam A minha fé? Será que eu digo Que Deus é meu tudo Mas na verdade Eu tenho outros deuses? Eu tenho outros ídolos? Eu tenho outras Prioridades Na minha vida? Será? Será realmente? Será realmente Que eu tenho sido Esse cristão Virtuoso? Será que eu tenho Deixado realmente Um legado? Será que Deus Se envergonha? Ou Ele se orgulha De ser chamado Meu Deus? Será que Deus Se orgulha De você? Ou Deus Se envergonha Das suas atitudes Nós temos Que nos impactar Com mensagens Como essa E não aceitar Mais a mesma vida A mesma fé A mesma postura As mesmas fraquezas Nós temos Nós temos que fechar Temos que aprender Temos que Serem ensináveis Está vindo a palavra Eu tenho que obedecer Abraão Obedecer imediatamente E as vezes A gente fica deixando Para depois E depois E depois Depois eu vejo isso Depois eu penso aquilo Não preciso disso Está difícil É exagero Deus me entende Estamos na graça Eu posso fazer O que eu quiser Depois é só pedir perdão Não, não é assim Que funciona Não é assim Que funciona Não é assim Ou nós nos parecemos Realmente com Cristo Ou nós nos parecemos Com o mundo Ou nós temos Sinceridade Ou nós temos Falsidade Ou nós temos Um encontro Verdadeiro com o Senhor Nós teremos sempre Uma Amizade distante Eu não conheço Deus Só conheço Deus De ouvir falar Como eu conheço O artista tal O cantor tal É só de ouvir falar Aí eu conheço Vixe, eu sei Quando ele nasceu Eu sei A idade dele Eu sei onde ele mora Eu sei o nome das músicas Mas eu nunca estive com ele Às vezes muitos estão assim Muitos estão Ah, eu sou da igreja Há tantos anos Eu já consegui isso Consegui aquilo Mas ainda é tão distante Eu não tenho intimidade Verdadeira Então fala com o Senhor Neste momento E se posicione Vamos sair Vamos sair neste dia Vamos terminar este dia Este culto Com decisões Com definições Sem uma fé Pequena Sem uma fé Que não faz diferença Nenhuma na vida De ninguém Que não mexe com Deus Que não move O mundo espiritual Que você se coloque Nesta posição Pela fé Pela fé Aí você fala Seu nome Pela fé O Murilo fez isso O Murilo venceu aquilo Pela fé Você venceu isso Pela fé Você venceu aquilo Pela fé Quando ninguém acreditava Quando tudo parecia Difícil Impossível Você creu E Deus mostrou Que você estava lá E você deu condição Para Deus trabalhar Na sua vida Para Deus operar Um milagre Na sua vida Então pela fé Pela verdadeira fé Você pode fazer O que você quiser Pela verdadeira fé Você pode chegar Onde você quiser É só você crer Só você como nós vemos Guarde a minha aliança Guarda a aliança É isso que Deus está querendo Apenas Olha o Adão Deus só pediu Obediência Ele tinha dado tudo É difícil demais Servir a Deus Deus já deu tudo Para você É só você obedecer Adão achou difícil Obedecer Adão já tinha recebido Tudo Mas ele queria mais Porque o ser humano Tende a insatisfação Tende a não reconhecer As coisas boas Então não aceita isso Na sua vida Não se acostume Com as coisas de Deus Não se acostume A uma fé Medíocre Não se acostume A ser um crente De imagem Não se acostume A ter uma casca Tem a essência Que agrada o Senhor Do contrário É só você Que se engana Então se posiciona Neste dia E eu quero agora Que você declare Sobre o seu propósito Declare o que você quer Declare os seus sonhos Declare os seus pedidos Declare aquilo Que você colocou Que você não aceita Terminar o ano De 2020 Da mesma maneira Você não aceita Mais levar Esse problema financeiro Você não aceita Mais levar Esse problema emocional Esse vício emocional Esses problemas familiares Mas isso Nós temos que olhar Para a causa Será que eu continuo Sendo carnal O estúpido O impaciente Será que eu continuo Sendo incrédulo Será que eu sou o inconstante Será que eu continuo Fazendo Plantando Agindo Plantando as coisas erradas E eu estou colhendo As coisas erradas Então fala com Deus Mas se posicione Acima de tudo Se coloca Na posição de servo Meu Deus Eu quero mudança Eu vou mudar Eu vou obedecer Eu vou respeitar A aliança Eu não vou aceitar Mais essa situação Na minha vida Porque eu sei Que eu sou o culpado Não é o Senhor Não é o outro Não é o fulano Sou eu o culpado Eu causei isso Eu estou mantendo isso Eu estou fazendo Com que isso não termine Porque eu continuo Plantando as sementes erradas Então fala Fala E se posiciona Acima de tudo Não adianta nós falarmos Sem fé Não adianta nós falarmos Sem atitudes Não adianta nós falarmos Sem decisões Então se posiciona Em nome de Jesus Deus Todo-Poderoso Eu declaro Meu Pai amado Na vida de cada um Eu declaro Meu Deus As bênçãos As vitórias Meu Deus Eu declaro As transformações As restaurações A mudança Meu Deus Acima de tudo Da mente Acima de tudo Meu Deus Da fé Acima de tudo Do respeito Meu Pai A sua aliança Nós queremos Meu Deus Esse povo abençoado Nós queremos Esse povo forte Meu Deus Um povo Cheio de poder Que faz proezas Meu Deus Que pela fé Conquista o mundo Meu Pai Porque nós sabemos Que é isso Que o Senhor tem pra nós Conquistas gloriosas Abençoadas Não uma vida pequena Uma vida medíocre Uma vida escassa Mas uma vida abundante Deus Todo-Poderoso Então abençoa cada um Meu Deus amado Eu declaro Eu concordo Meu Deus Com cada pedido Com cada oração Com cada declaração Que foi feita Meu Pai Que o Senhor Possa responder Que possa trazer A existência Que cada um Persiga Meu Pai Que cada um Não fique olhando Apenas como espectador Mas seja um atuante Meu Deus Seja um protagonista Da sua vida Buscando Meu Deus Perseverando Fazendo a parte Que nos cabe Meu Deus Em nome de Jesus Muito obrigado Deus querido Amém Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto